12 horas e 33 minutos e chegou a hora da gente fazer um hambúrguer vegetal. Vamos lá, Edi. Vai colocando os ingredientes e vai dizendo a quantidade de douros para o pessoal de casa prestar bastante atenção. Certo, então nós vamos aqui ensinar como fazer um hambúrguer de feijão. Às vezes a gente cozinha massa e o feijão, né, em casa e guarda um pouquinho e não sabe o que fazer, não é? Só sopa. Vamos então hoje fazer uma coisa diferente, prática e bem saborosa. Vamos lá então colocar aqui duas xícaras de feijão. Lembrando que ela colocou um pouquinho do sal rosa, né? Isso, aqui o sal é a gosto. Aí você faz conforme você gosta aí. O diretor está me chamando atenção, meu Deus, que eu não chamei a vinheta. Vai, vai, vai apertando, vai apertando. Então aqui nós temos o feijão. Eu escolhi esse feijão aqui, que é o feijão praia, mas você pode, quem está em casa, pode escolher outros feijões, tá? Pode ser também outros grãos. Feijão preto, feijão carioca, pode, né? Pode também. Aí a gente acrescenta aqui meia xícara de beterraba ralada, tá? Vamos acrescentar também cebola ralada na nossa receita pra ficar bem saborosa. O cheiro verde. Aqui, ó, mostra pra essa câmera aqui. Aqui o cheiro verde. Isso. Tá? Tá ótimo, pode colocar. Vamos misturando tudo aqui. Adoro, gente. E pra dar a liga aqui, nós vamos estar usando o amido de milho, que é a maisena, né? Normalmente as pessoas já têm a marca aí, que é a maisena, mas você é amido de milho, viu? Lembrando pra você que está em casa que essa receita toda vai estar disponibilizada no nosso Facebook e no Instagram, né, diretor? No programa que vai estar ao vivo depois na internet, no nosso canal no YouTube, né? Então você vai poder acompanhar toda essa receita de novo. Isso mesmo. Quem está em casa se preparando, já sabe o que está fazendo. E agora nós vamos colocar, então, o óleo. Aqui nós utilizamos o azeite. Mas você que está em casa, se tiver também o óleo, não tem problema, tá? Pode utilizar aqui o óleo. Adoro o azeite. Eu estou colocando o azeite de oliva. Pronto. Azeite de oliva. E o alho. Agora nós vamos utilizar o alho. Olha aqui o alho. Isso. A gosto, né, Edith? Isso, a gosto, tá? Nós vamos também estar colocando aqui, eu estou utilizando maçala, mas você, se não estiver em casa, se tiver o cominho somente, pode utilizar o cominho. A maçala é uma mistura de cominho, pimenta-do-reino e noz-moscada. Eu prefiro só a noz-moscada, que eu adoro noz-moscada. Então você pode estar utilizando só o cominho. Eu sou a noz-moscada, né, Márcia? Eu gosto mais. Pronto, agora é a hora. Agora, isso. E agora, então, a gente vai misturar todos os ingredientes. Olha como é super prático, gente. Super fácil. E normalmente, né, nós temos em casa o... Nós temos em casa, assim, algum feijão, né, Márcia? Às vezes sobra mesmo até o cozido. Você pode tirar o caldinho do feijão, que já está cozido, dar uma escorridinha no feijão e aí sobrou. Então você vai fazer aquele hambúrguer delicioso para comer lá com seus filhos, na sua casa. A gente pode variar, Edith, esses ingredientes. Tu colocou aí o cheiro verde, que é a cebolinha e o coentro, beterraba, alho, cebola e o azeite. Pode botar alguma outra coisa? Por exemplo, quem gosta de linhaça... Pode sim, pode colocar o que você... A seu gosto, o temperinho que você gosta, tá? Pode colocar à vontade. Quem dá o sabor é você, né? É, é você que coloca o que você gosta aí no hambúrguer vegetal. E aí, gente, é só mesmo modelar, né? Em casa que você tem bastante tempo, aí você vai modelando... Faz ali pra aquela câmera pra mostrar. Olha isso, olha aí, ó. Você vai modelar do tamanho que você quer. E aí você vai colocar num refratário untado com óleo. Aí você vai colocando, vai modelando aqui, né? O hambúrguer. E você vai colocando num refratário untado com óleo, que é pra você levar pro forno. Você tá vendo que fica vermelhinho, fica bonito, é muito mais bonito. Como é que tem gente que prefere, gente? Eu prefiro assim, ó. Achei que é mais bonito, é saudável, não tem nenhuma proteína animal. Quem é vegano, quem é vegetariano, restrito, né? Isso mesmo. Aí tu sabe que já pode consumir isso aqui com a maionese que ela também preparou na semana passada, tá? Isso mesmo. E aí você pode também, né? Pra quem tem intolerância à glúten e ele não leva glúten, nós estamos utilizando aqui a maisena, que é o amido, né? De milho. E aí também pode comer à vontade. Agora, só pra você que tá aí do outro lado. Ela não amassou muito. A gente vê aqui que fica um pouquinho gordinho, porque a gente tá vendo que tem alguns grãos aqui, olha. Inteiros ainda, tá vendo? Isso. Se você preferir com mais amassadinho, sem sentir o grão, você pode amassar bem amassadinho, né? Que em casa aí você faz a seu gosto. Esse aqui é um mini, que é pra criança. Esse aqui é pra gente comer mesmo com ele assadinho, assim, com uma salada. Nem precisa ir pro pão, né, Márcia? Lembrando que feijão é proteína vegetal. Isso mesmo. Diz por que é bom o feijão aí. Ele é proteína vegetal e aí nós temos também o ferro, então é muito saudável nós utilizarmos o feijão. E eu sei que é mais prático, né, Márcia? As pessoas têm, né? As pessoas têm isso em casa, né? Tem em casa o tempo todo. Agora, você que tá aí do outro lado, quanto tempo aqui de forno vai pro forno? 30 minutos no máximo aí, até dourar, tá? 30 minutos até dourar. Vê que tá douradinho, tá bem crocante. E aí a gente vai levar pro forno rapidinho, televisão. Olha, você tá vendo aí a imagem, como é que fica ele bem bonito lá no Ed Sabor Natural, que é no Instagram. E a gente já foi pro forno, passou 30 minutos aqui na televisão, porque a TV é rápida. E olha ali pronto, como é que tá? Tá douradinho. Douradinho, né, uma receita super econômica, que você pode estar fazendo em casa. A comida vegetariana, ela não é cara, viu? Vamos tirar isso da cabeça. Nós podemos sim se alimentar bem, comendo saudável e pagando pouco, Márcia. Olha, lembrando que hoje a gente tá aqui, Ed Sabor Natural, um lugar de alimentação saudável. A gente vai lá pro Novo Reino, a gente tem ainda os dois almoços pra você que tá aí do outro lado, hein? A Ed que vai dizer, alô, atenção Novo Reino, Ed Sabor Natural, um lugar de alimentação saudável. Tá bem aqui, ó, diz alô, Ed. Alô? Alô? Ed Sabor Natural. Lugar de alimentação saudável. Aqui, ó, aqui, perdeu, perdeu, tá aqui, ó. Gente, tem que dizer, um lugar de alimentação saudável também, eu não posso passar cola, que o diretor fica jararaca comigo. Perdeu, a gente vai acumular essa premiação. A gente tenta sortear amanhã, né, diretor? Pra quem tá em casa, vamos ver como é que o diretor vai resolver aí. Carlinhos, vem cá, vem provar. Cadê o talher, cadê o talher? Ah, pega o botão, pega o botão! Não, tá aqui o lenço pro Carlinhos, vai, Carlinhos. Fica no meio, Carlinhos. Olha, e a maionese que nós ensinamos semana passada vai acompanhar aqui o hambúrguer, viu? E tá aqui, isso aqui, tá cá. Olha aqui a maionese, eu trouxe novamente pra acompanhar aqui o hambúrguer delicioso, que o Carlinhos vai provar o hambúrguer de feijão. Pera aí que eu tenho que passar a maionese. Já tem um pouquinho aí dentro também, já. Vixe, Mário. Meu Deus, a pessoa já me dá trabalho, gente. E aí, Carlinhos? E aí, Carlinhos? Diga aí, Carlinhos. Estou emocionada. Uma delícia. Uma delícia! Eu convido você a provar e ir lá na... Não é de sabor natural. Não é de sabor natural e ir lá. É o lugar de alimentação saudável. O lugar de alimentação saudável. Alimentação saudável. Saudável. A gente vai terminar aqui o nosso programa da Comunidade Comendo e Seguro. Não come tudo não pra mim. E a receita completa. Pra ti aqui. E a alimentação, e a receita completa tá no Instagram. Tchau, gente! Tchau, gente!